Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou a Maria Lita do canal de Bem com a Vida, para você que está chegando agora no canal, fique à vontade, tá bom? Deixa seu like, comente e vamos para o vídeo, gente. Hoje nós vamos limpar a grade do fogão, tá bom? Eu vou estar usando um pouco de vinagre, não tem assim uma medida exata e vou usar também detergente, tá bom? E vou precisar também de uma esponja para estar esfregando a grade. Coloquei o detergente, pode ser o detergente que você tenha aí na tua casa, tá bom? E agora a gente vai misturar isso daí. Eu usei a própria esponja para estar fazendo isso. E a gente vai usar essa misturinha para passar na grade do fogão, para tirar aquelas crostas de gordura, gente, que acaba ficando devido às frituras e etc. Coloquei um pano na pia, porque eu não achei assim nenhum recipiente para colocar a grade de molho. Se você tiver um recipiente grande que caiba, você pode colocar de molho. Esse processo é bom você fazer numa hora em que você não vai estar usando aí o teu fogão, tá bom? Porque demora um pouquinho, gente. Não é rápido, não. Até porque tem que amolecer toda a gordura da grade para depois estar limpando. E se você tiver um recipiente para mergulhar, o processo já é mais rápido, tá bom? O vinagre é muito bom para estar desengordurando aí as coisas, tá bom? E outras utilidades também com vinagre. E aí eu vou fazer isso em toda a grade dos dois lados. E vou deixar agindo, gente, uns 10 minutinhos, 15 minutinhos para estar amolecendo a gordura da grade, gente. Essa parte do fogão não é uma parte que a gente fica lavando sempre, não é toda vez que você você limpa o fogão que você lava essa grade. Se você faz bastante fritura aí ao longo da semana, eu te recomendo a lavar a grade pelo menos uma vez na semana. Se você não faz assim muita fritura, a cada quinzena ou uma vez por mês, eu acho que já é o suficiente, tá bom? Vai depender muito do uso que você faz aí do teu fogão. Essa esponja que eu tô usando, ela tá nova, você pode tá usando também uma esponja de raço, né? Pra tá esfregando aí. Agora eu vou tá passando na outra grade. Só de você passar assim, ó, já cai uma sujeira lá no pano, gente. Eu coloquei esse pano também pra não tá riscando a pia, tá bom? Eu pensei que essa grade cabia na cuba da pia, mas não deu, gente. Só foi uma parte e a outra ficou pra fora. Então, eu preferi fazer sobre a pia mesmo. Aí eu coloquei esse pano aí. E agora a gente vai esfregar isso daí. Esfregar não, né? Passar esse líquido e deixar agir aí por alguns minutos, tá bom? O fogão é igual a pia, gente. Sempre tá sujo, sempre cai alguma coisa. E uma coisa que eu não gosto, assim, muito que acontece de vez em quando é você coloca lá o leite por um descuido, o leite ferve e derrama no fogão. Ai, meu Deus! É muito ruim, gente. Aí fica lá aquela crosta pra tá limpando depois. E aí você não limpa, você cozinha em cima daquilo aí que queima mais ainda. Ali tinha um pedacinho de esponja de aço grudada na bucha, né? É aqui, quando eu vou lavar a louça, assim, eu gasto muito pouco, né? Esponja de aço. Porque eu vou pegando os pedacinhos, gente. Agora eu vou tá esfregando essa grade. Agora a gente vai esfregar essa grade. Canto por canto, gente. Aqui tava sol, viu? Nesse dia. Esse dia tá fazendo solzinho até que bom, viu? Então, agora você vai lavar aí a tua grade. É bom você colocar um pano pra você tá fazendo de apoio, tá? Pra você não riscar a tua pia, tá bom? E aí vai sair na sujeira, gente. Como eu tinha dito, se você mergulhar ela nessa misturinha do vinagre com detergente, vai facilitar bastante aí a tua limpeza. Porque a gordura que tiver na grade, ela vai ficar assim, ó, meio aqui esbranquiçada. E aí é só você passar a esponja ou passar a bucha de aço, tá bom? Pode ser que você vá precisar de uma faquinha pra tá raspando, gente. Esses cantinhos aí, ó. Eles formam tipo um círculo em volta. E pode ser que você precise de uma faquinha pra tá raspando a gordura, gente. Principalmente nos cantinhos. E aí você pega uma faquinha e raspa, tá bom? Se você fizer isso daí uma vez na semana, aí depende do tanto que você faz fritura na tua casa, faz comida, essas coisas. Não vai acumular tanta sujeira. Só de você pegar na grade, você já sabe que ela tá precisando de lavar ou não, gente. Porque fica ali, parece que ela fica mais grossa devido à gordura, né? Então, aqui eu já tô esfregando o outro lado. Como eu tinha dito pra você, não é um trabalho que é rápido, tipo assim, cinco minutos já faz. Não, gente, porque eu tenho que deixar de molho um pouco. Depois eu vou pegar cantinho por cantinho e vou tá esfregando, tá bom? E fazendo isso, a sua grade vai ficar com certeza limpinha. Olha só o pano como já ficou sujo, gente. Aí eu tô mostrando pra vocês a gordura, como que fica esbranquiçada. Esbranquiçada, olha aí, gente. E aí eu resolvi mostrar pra vocês como que a gordura fica. Então, gente, a gente vai limpando aí essa grade. Como eu falei pra vocês, aqueles cantinhos, você vai pegar a faquinha e vai tirar, gente. Porque a bucha não faz assim, a curva, bem certinha, né? Nesses cantinhos. Pra você que é novo no canal, você pode ficar à vontade, tá bom? Olha aí, gente, esses cantinhos que eu tava falando pra vocês, ó. Sempre fica. Então, gente, grade limpa, fogão limpo, tudo limpinho. Essa trempe aí da frente, ela tá enferrujada devido ao uso, né? Esse fogão já tem mais de, se eu não me engano, mais de uns 12 anos, gente. Essa parte aí, ó, não é sujeira, é ferrugem, tá bom? Então, muito obrigada e tchau, fui, fica com Deus. Tchau, tchau, tchau.